Fui bailar no meu baté Além do mar, cruel e o mar bramido Diz que eu fui roubar a luz sem par Do teu olhar tão lindo Vão saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu baté Não vou ao mar cruel e nem lhe diga onde eu fui cantar Sorrir, bailar, viver, sonhar contigo Oh, 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 oh Contigo Oh, 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 oh